Olá você monarquista que está querendo uma máscara com a bandeira imperial. Estamos no site da Cris Artes Ideias e Sublimação, onde ela está comercializando máscaras tripla ação para uma proteção segura contra o coronavírus e ainda você poder passar uma mensagem de esperança para o Brasil mostrando a monarquia como alternativa. Nós vamos mostrar algumas fotos com a família de César Jaques utilizando as máscaras e outros produtos da Cris Artes. Acompanhe, aí está o César Jaques com a máscara veja que ela é bem reforçada e com certeza você vai poder lavar e fazer a manutenção para que você possa se proteger contra o vírus. Aí está a Cris, o Paulinho e o César Jaques com as máscaras personalizadas da Cris Artes tripla camada para a sua segurança máscara da Web Rádio Brasil Imperial e também da Bandeira Imperial simplesmente fantásticas deixaremos na descrição deste vídeo o link para você fazer o seu pedido comprar a sua máscara e dar de presente para as pessoas que você ama.